E aí beleza, eu sou o Velberan e estou aqui para trazer o 26º episódio da nossa série especial de férias 1 ficha por dia. E desta vez vamos ver X-Men, o jogo de 1992 de Beat'em Up produzido pela Konami. Como eu falei algumas vezes nessa série, naquela época Capcom e a Konami disputavam muito nos arcades, principalmente nos jogos de Beat'em Up de briga de rua que tinham as máquinas grandes para mais jogadores. Até então o limite dessas máquinas era para 4 jogadores, a Capcom com jogos como Capitão Comando e a Konami com as Tartarugas Ninjas. E como as duas praticamente estavam disputando no tamanho para ver quem tinha o maior, a Konami chutou o pau da barraca e lançou essa máquina dos X-Men, que tinha Multiplay para até 6 jogadores na mesma máquina. Para comportar tanta gente jogando ao mesmo tempo, eles colocaram não só um monitor, mas dois. Então isso daí que vocês estão vendo na emulação que eu estou fazendo, não é uma única tela e sim duas. E fica essa divisão preta aí no meio, essa faixa preta aí no meio, que seria mais ou menos o espaço entre um monitor e o outro que estavam rolando na máquina. Os X-Men todo mundo aí já conhece, é um grupo de super-heróis mutantes da Marvel, super famosos. Essa máquina foi baseada na história de uma animação com eles, que saiu em 1989, que se chamava O Orgulho dos X-Men. Essa animação era para ser o piloto de uma possível série animada também com os personagens, só que não deu muito certo, a recepção não foi lá tão boa assim e acabaram cancelando. Mesmo assim, essa história serviu para inspirar mais ou menos assim o jogo. Tanto que, apesar de em 1992 os X-Men já estarem com um design bem diferente nos quadrinhos, eles ainda estavam com um design meio oitentista nessa máquina da Konami. A razão então é essa. Port para os consoles ele também não recebeu na época, o que ele foi receber foi uma versão para o Playstation 3 e Xbox vendido digitalmente, que ficou só um tempo na loja também, eles já tiraram do ar. Mas essa versão também tinha a tela mais larga, tinha a opção para jogar com 6 jogadores, e isso daí era legal porque dava para jogar online, daí sim, dava para colocar 6 pessoas jogando ao mesmo tempo, coisa que é meio difícil para quem vai jogar por emulação. E sim, para quem vai jogar sozinho, tem essa opção de jogar com uma tela só. Tem versões da ROM e tinha versões da máquina também, que era com uma tela só para 2 jogadores ou até para 4 jogadores também. Mas jogando nessa máquina normal, claro que boa parte da graça do jogo vai embora. Na verdade, esse jogo não estava planejado para eu falar aqui numa ficha por dia, porque eu já tinha falado de jogos demais da Konami usando esta engine aí, mas eu resolvi encaixar meio que de última hora aí, porque ele foi um dos jogos mais pedidos por vocês durante toda essa temporada. Só que infelizmente vou ter que mostrar ela sozinha, jogando sozinha, então não vou conseguir mostrar toda a bagunça que é jogando com 6 pessoas ao mesmo tempo na máquina. Será que eu não vou conseguir? Vamos ver então o que vai dar isso daí. Se eu quiser jogar uma ficha, então, não dá para escolher, né? Essa é daquelas máquinas que cada controle já está definido para um personagem, então, por exemplo, se eu quisesse jogar com o Wolverine, eu teria que jogar no controle 3. Certo comum aqui está configurado primeiro, eu vou com o Ciclope mesmo. O que a gente tem de filmar então? Nós não queremos destruir o mundo. Os humanos não podem fazer nada contra o poder dos humanos. A única esperança é a esperança. Vá e salva a cidade! O Centro de Pessoa vai entrar no templo da março por uma vez! O Centro de Pessoa vai usar uma pessoa com atividade que está em casa. O Centro de Pessoa vai ser seu março e vai estar a sua vida. Os humanos não podem ter roteiros por uma vez agora. Eles não podem ter os recursos. Eles não podem ter roteiros. Eles são explícitos. Eles não podem ter roteiros. Os humanos nos alemão vivem. Que é a Kitty Pryde, que é a Lince Negra. Ela tem o poder de deixar seu corpo intangível e passar por paredes, pelo chão e tudo mais, né? E ela é meio que uma mutante adolescente mesmo, pelo menos era na década de 80, então ela sempre aparecia nos quadrinhos dessa forma. E até por isso o nome desse episódio, então, era O Orgulho dos X-Men, né? O orgulho que eles estavam falando era da Kitty Pryde. E Pryde é orgulho, né? Que é em inglês, dergo. Então é mais ou menos essa a história. Daí aqui o Magneto se olhou com os Sentinelas, né? Que na verdade os Sentinelas são robôs gigantes matador de mutantes. E mutantes inclui o Magneto, né? Ficou meio esquisito aí, mas tudo bem, né? Eu realmente não assisti a esse piloto, ainda estou pra assistir faz algumas décadas, né? Eu esqueci. Eu sempre tive curiosidade pra assistir ele, porque eu tinha visto em umas revistas que tinha saído e tal. No Brasil ele não chegou a ser lançado naquela época, né? Na época que eu lia quadrinhos, pelo menos. Então eu ficava na curiosidade só, mas eu não tinha assistido. E agora que chegou a internet eu esqueci que eu podia tentar dar um jeito de assistir isso. Deu! Então, depois eu vou tentar dar uma olhada. Mas vamos voltar pra falar do jogo aqui, tal Ciclope perdido nessa tela gigante, né? O que a gente tem de botão aqui então? Temos três dessa vez! A maioria das máquinas da Konami usavam dois botões só. Essa daqui tem três. Uma para bater, né? Pum, pum, pum. Aquele combinho básico de beating up. Outro para pular. E, lógico, no ar dá pra dar a voadorinha básica aqui, como sempre. Combinando os dois botões. Ele vai dar um chute de balé aqui, bonitão. E também é típico dessa, dos jogos de beating up da Konami. Normalmente, apertando os dois botões, não tem os arrasa-quarteirão, como é o padrão Capcom, né? Eles dão um ataque pra frente, que é mais forte. Só que não deixa invulnerável nem nada. Então, é um golpe útil, mas que não tira a nossa vida. E o terceiro botão então, é esse aqui, é para usar o poder mutante. No caso do Ciclope, ele vai soltar um raião laser. E os outros mutantes daí vão usar outras coisas. Só que esse golpe aqui, ele tira energia. Por exemplo, agora já estou lá sem barrinha, né? Então, não vai dar pra jogar outro. Mas, é basicamente esse. E, de resto, é aquele beating up normal de tudo, né? Opa, perdi um continue aí. Entra aí, meu filho. Beleza? Aqui dá pra... Rupir de vida, que beleza. Então, é aquele tipo de beating up bem típico mesmo. E, realmente, eu acho que ele é um tanto quanto repetitivo. Já tentei jogar esse aqui sozinho, né? Eu achei o jogo bem chatinho, na verdade, viu? Pra jogar sozinho. Pra quem é fã, né? Que curte X-Men e tudo mais, coisa antiga. Vai ficar interessado aí em ver como é que estão os personagens. Como é que está a história e tudo mais. Só que, pra jogar, eu achei meio mé. Infelizmente, né? Não tem como eu testar jogando com seis pessoas. Porque eu ouvi relatos de quem jogou essa máquina aqui com seis pessoas. Que é um barato, que é muito divertido mesmo. Apesar de imaginar a zona que fica, né? Com seis pessoas. E eu nunca vi essa máquina com... Na verdade, nunca vi essa máquina de jeito nenhum, né? Na minha região. É... Eu só fui ficar sabendo dela quando saiu a versão da PSN. Eu nem sabia que ela existia. Saiu a versão da PSN. Ué, tinha jogos dos X-Men pra arcade? Então, tá bom. Mas, quando eu fiz alguns outros vídeos aí, comentando sobre ela, Teve alguns de vocês aí que comentaram, né? Que na região... Na cidade de vocês aí, apareceu uma máquina dessas com seis jogadores. Então, se apareceu na região de vocês aí, não esquece de comentar pra gente. E sentinelas lá me... Me deram uma mãozada. Mas então, o gameplay vai ficar só nisso daí? Só o Ciclope sozinho apanhando? Não, porque eu configurei aqui, ó. Vamos botar todo mundo aqui pra entrar com a gente. Beleza. Botei todo mundo no... Configurado no mesmo controle. Então, é isso daí, ó. Tá a rapa toda aqui agora unida. Pra espancar a galera, espancar geral. Estão aí os seis X-Men que apareceriam no jogo. Então, eu vou focar... Tá tudo no mesmo controle. Então, por exemplo, eu pulo com um e vai pular com todo mundo, tá? É uma bagunça tremenda, mas é o que dá pra fazer. É... Então, vamos focar aqui e ver um por um, né? O Wolverine vai ter as garrinhas dele. Opa, agora eu vou enfrentar o Pyro aí. Carinha dos foguinhos. Um chefinho aí pra gente bater. O Wolverine vai atacar com as suas garras, como sempre, como era de se esperar. Tem uma voadorinha épica aqui. E botão com a... Com os dois botões aqui, né? O pulo e soco, ele vai dar uma voadora épica. O poder especial dele, ele vai fazer umas garras... Ahn... Vai dar umas garradas e vai sair um... Um raio dessas garras, mais ou menos assim. Como se as garras estivessem grandes. Como se fosse impulso do ar. Não sei, não tem muita lógica esse ataque aqui não, tá? Mas é isso que ele faz. Agora, o Noturno seria um mutante alemão, se eu não me engano, que ele é. Ele morreu ali. É... Que é esse roxinho, que tá pare... É... Um azul aí, que o cara é todo azul, com um rabo. Né? Esse cara aqui no GB, ele tem poder de teleporte. E sempre foi um dos que ficaram mais nada a ver nos jogos dos X-Men. O que ele tem de poder aqui, então? Ele faz o teleporte dele aqui e acerta os caras, né? Quando... Quando tá fazendo o efeito especial dele. E o resto, os ataques dele são bem comuns também. Com os dois botões aqui, ele faz um... Somersault Kick? Alguma coisa assim. Né? Tem isso daí. Ah... Essa personagem que tá com uma roupa toda azul e é loira. Ela é a Estelar. É... Estelar não, desculpa. É a Cristal. Essa tem uma personagem bem meia boca dos X-Men, na verdade. É... Eu li poucas histórias com ela. Ela não era muito participativa assim, não. Eu nem sei o que ela tá fazendo no jogo. Tá, mas de qualquer forma, ela pintou aí. E... Os poderes dela, então... Ela solta uma bomba aqui nos carinhas. Dá pra ver esse negócio que aparece... Eu sei que tá mazando isso, gente. Desculpa, mas é o que deu pra fazer. É... Esse negócio que aparece crescendo aí no meio da tela é dela, então. Vou ataca com os dois botões dela. Ela também dá uma... Uma piruleta ali. Ahn... A Tempestade também é velha de guerra aí dos X-Men. Ela já foi líder dos X-Men várias vezes aí. Né? E... Uma personagem já bem mais conhecida. Cadê? Ela ataca aqui, não é na mão. É num... Ela tem tipo um cetro ali. Mas cuidado. Porque a outravez que tem um cetro aqui, que você sim. A infância de um aço, ela vai me descançar, mas... Um... 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 Colossus, que é o gigante russo, se eu não me engano, o Colossus é russo, que tem o poder de transformar o corpo dele em metal, aumenta bastante a resistência dele e além de ele ser super forte também, até para aguentar todo esse peso do corpo dele. O que ele tem de poder? Aqui não vai dar para ver porque o cara... Ah, pronto, morreu, agora vai recuperar a vida. E agora sim, o poder dele é mais nada a ver que existe, porque ele meio que se explode aqui, sai um raião dele, uma explosão, ele não faz isso no GB, pô. Mas, então, tipo, está aí a galerinha que participa do jogo e é essa a zona então com jogando os X-Men. Claro que jogando todo mundo no mesmo controle aqui, tipo, fica todo mundo embolado, fica nojentão, mas é... Vê aí a galera jogando, daí é... Pessoas reais, né, jogando com os seis personagens, daí já fica bem mais interessante. De outra forma, eu achei que o jogo ficou bem, bem fraquinho mesmo, até por causa que é muita repetição, vocês estão vendo, né, é muito mesmo o cara que aparece direto, 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 assim. ... E aí, realmente, é uma coisa, assim, que era muito comum, né, dos beating-ups, não eram todos eles que conseguiam ter um ritmo bom de jogo, né. Apesar de ser um gênero muito famoso lá na época, não foram todos os jogos que acertaram, fizeram um jogo, assim, que, minha nossa, dá vontade de jogar esse bagulho aqui até explodir. Para fazer a batalha, ele será poder dessa discussão. Isso Er信 espera, sobre a habilidade da arma proteira. A avaliação da bossa perplexa à base de P&G N parole Temos que qualquer horrívelける perfil Já temos você do fora deles Qualquer tipo de impacto com a barriga. É mais ou menos esse o poder especial dele. Só que aqui no jogo ele é só um gordão aleatório com uma massa na mão. Achei esquisito isso. Estava esperando outra coisa aí do cara. De qualquer forma ele tem uma resistência um pouco maior. Tem que bater um monte pra tem que pôr o cara. Como ficou isso daí então? Já está piscando um monte ali. Eu acho que a gente vai dar cabo dele. Colocar ele foi olurr... X-Men! X-Men! Vocês foram levados pelo Magneto. Certo, tivemos tempo de localizar a sua base em Isla M. actions. Destruita ele! Os Marcos Os X-Men estão atendendo pedidos de vocês e infelizmente não pude apresentar a máquina como deveria. Acho que pra apresentar esse tipo de jogo, principalmente, seria só jogando com 6 pessoas reais, o que pra mim é impossível de fazer. Mas deixo a recomendação pra vocês. Caso vocês tenham 6 controles sobrando e 6 camaradas pra jogar, provavelmente vai dar uma bagunça boa e uma boa jogatina. Jogando sozinho, eu acho o jogo bem monótono, mas pode ser bacana pra quem é fã dos X-Men, para ver as animações, os personagens e tudo mais, também tem essas coisas que fazem um jogo valer a pena, certo? Mas é claro que essa é a minha opinião, fico no aguardo das opiniões de vocês, dos comentários de vocês, e claro, se você curtiu o vídeo, não deixa de clicar no gostei, compartilhar ele com os seus amigos, e se for a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!